A crise que atinge o Rio, o governador Luiz Fernando Pezão, Pezão, bom dia Pezão, agora quer usar o dinheiro de um fundo do meio ambiente para cobrir os rombos na Previdência. Cerca de 300 milhões de reais seriam retirados de ações que garantem, por exemplo, a limpeza das praias e destinados para cobrir os buracos nas contas públicas. Um absurdo que você vai ver agora. O governo de Luiz Fernando Pezão está mergulhado numa crise sem precedentes desde o fim do ano passado. Salários atrasados, servidores em greve, caos na saúde. Sem dinheiro para cobrir os gastos do Estado, o governador apresentou um pacote de medidas para aumentar a arrecadação. Além de vários aumentos de impostos, Pezão também pretende usar recursos do Fundo Estadual de Conservação Ambiental, o FECAM, para socorrer as aposentadorias da Previdência Estadual, que tem um déficit de 12 bilhões previsto para este ano. Não fossem fundos como o FECAM, a situação da Baía de Guanabara, que recebe esgoto de quase metade da população da região metropolitana, poderia estar bem pior. Nos últimos oito anos, os recursos do fundo foram empregados no tratamento de esgoto da Baía, que subiu de 16% para 48%. O FECAM recebe 5% dos royalties de petróleo no Estado e 10% das receitas do pré-sal. Com esse dinheiro, o fundo financia obras de saneamento básico, limpeza de praias, reforma de estações de tratamento de esgoto. Em bairros como Barra da Tijuca, Recreio e Jacarepaguá, na Zona Oeste, a capacidade de tratamento passou de 5% para 55% desde 2007, graças ao fundo. O FECAM, atualmente, são cerca de 315 milhões de reais ano. Não resolve o problema do governo, são mais de 10 bilhões. O que a gente vai ganhar com isso? A gente não vai resolver a crise do Estado e vamos aprofundar a crise ambiental e afastar o turista. O FECAM, atualmente, é mais de 10 bilhões.